E véio, o mestre de cerimônia, ainda mais no meio das batalhas de rima, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não adianta você mexer com o MC errado. Eu rimei sem querer, viu? Chegado. Essa daqui foi querendo, mas eu não tô apavorado. Vamos parar de rimar aqui e vamos falar do que a gente vai fazer. Hoje o vídeo é sobre mexer com o MC errado. Não faça isso se você não tá preparado. Meu, eu tô rimando sem querer toda hora. Você já deu o like aqui pra gente? Se não deu ainda, desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão. Então, também, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você. Beleza, minha mãe? Nossa, não consegui escapar do ciclo da rima. Bora de vídeo aí. Aí, aí. De tanta salve, mano, você se acha o meu. Você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na régua pra se esforçar do que o teu. Aí, se liga, mano, que minha rima é estratégia. Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia. Aí, se liga, mano, você não mete a colmeia. Tá mentindo só pra ganhar grito da plateia. A gente só sabe o que meu não pode. Só que o esteleta tá quase encostando no bigonde. Mas digo 5x7. Ei, na brisa, gostei da poxete. Aí, se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina. Tá falando de minha costeleta aqui na rima. Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina. Porque seu demônio, ela quer clima. E mais de 3? 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1 ? Passa atrás. Mas não vou perder viagem. Só se o CESAIS tá suave. Para cada roda, nós faz homenagem. Eu me peço quase que eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não culto bacaral É que o meu pedido e minha língua representa mais do que o teu pai Gol, 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 gol Quando você é meu parceiro, que você já corre o perigo Me botando a trocação, isso é franca, entrecamente o ano Você não aguenta comigo, vai dar aquilo que é fácil Pode ficar tranquilão, vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vim nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós meio tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura, ela é toda nossa Melhor, velho, velho Melhor, velho, velho Se liga mano, te fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim para arrancar o seu bloco Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar, você começa de novo Eu não sei ver as coisas, eles não entendem Você nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já entende O cara é legal, esse é seu empenho Sinta com o Néu e vai lá e te pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Momento, eu não culo, eu não entendo Só que ela se torna sempre no pente Deixa fora que ela é o espelho E conta por cedo na pancha da mesa Não quero chegar aqui dentro da sua casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e faça Não tem carada, fica com o nariz por alto Que você vai morrer afogada Não sabe contar Eu faço o freestyle Eu vou improvisar Sua rima foi franca E deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade A conta nunca fecha E mais de 3, 2, 1, depois A vida nunca foi de exatas Infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega a poesia Lança mano, somos de humanas E se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia É pra mudar Porque a matemática é a prática da vida Se eu te lembro, eu sou de exata Até porque hoje a matemática é a conta A diferença é que eu olho pra cara e te ilustrar Não é em cima do nariz e tora abaixo do foro Nós estamos em diás de glórias Cê sabe meu mano, ficar na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática, eu vim pra mudar a história Muda a história, tranquão Tudo que eu te falo, eu passo informação Se eu falo de humana e exata O amor de humano nunca vai acertar Com total exatidão Eu também acho que não Mas pega a visão que no momento agora Eu vou fazer uma ilustração Muda a minha geografia Usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história Porque na rima é uma arte abstrata Já que o tema é escolaridade e também arte Você pegou até pra me olhar e falou Como que a sua arte é abstrata Então esqueça que a rua não tem geografia A gente já quebrou isso O combate enxugado a quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose e sem caô Lili, fala pra mim Até agora o que você mudou? Geografia no improvisado Meu bioma hoje será 2M se encerrado A gente faz o fim na trajetória A gente vai tomar no cu Ganhou a falando merda e roubado na batalha contra Arthur Então, você sabe que essa batalha é sim Que tava no YouTube lá O início é o fim A gente sabe que meu parceiro se recebe ele Ainda trouxe panela e ela mostrou um dedo pra ele E a culpa é minha? Calma, calma, calma Que eu vou te matar na linha E vando agora eu vou além Quer dizer que homem fala putaria Mulher não pode falar tudo bem? O, 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 o Então, saia aí Que é pré cruel Que é uma cobra que sai Cê falou que é de veneno E agora cê se esvai Pobra que tem veneno A minha rima sai Só que na minha frente A tua cobra cai Aê, 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 aê Só que eu não tô no IML Cê tem doença, não é cobra Mas te comer é um troco de pele Aê, cê tá ligado Vai desimovê-lo É tocar no giro com você Vamos com o piano Eu vou te bater Isso é nítido Que toca de pele é mística Mas o meu rap é místico Hein Sem mágoa E por favor Não faça Tempestade em copo d'água Tempestade em copo d'água Não é esquelético Mas você aqui estranha Tá ligado Não é patético E agora cê sabe Que cê faz um sexo Sua chota de ferro Meu pau é um magnético Eu vou, irmão, até amanhã Tá ligado até Amsterdã Ô meu parceiro Eu peguei tua irmã E se tu põe o pau de ferro Mexeu até aí, irmã Só que eu tô batando um bagulho que aqui abstrai É positivo e negativo, porra A gente se atrai Tempestade em copo d'água Passa o whatsapp e brota no DIN DIN ROLE Passa o whatsapp e brota no DIN DIN ROLE Batalhado forte Céu olha É de casa Eu tô pouco me fodendo Já fui na Cade geral E eu sempre saio vencendo E vi você me esquecer Meu mano eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver qual foi da sua Pode vir mandando a sua melhor rima Que eu vou te amassar Você vai pra caralho Corribou porra nenhuma Meu besta nem é vagabundo Aqui é minha casa Tu me atira meu lugar Hip Hop game Espaço pra todo mundo Opa Você vai me vender Realmente mano eu tô nem tirado de rém Só que agora eu vou bem Eu quero fazer minha correria Eu quero correr mais do que ninguém Então Hoje você vai ter que entender Então agora sabe Minha ideia é verdadeira Agora Hoje eu tô inventando Esse CMC Que hoje sou tão preso na trincheira Você quer me ganhar Realmente mano Só que na parada agora Eu vim lá dor ao Cortes Você quer ganhar Nessa batalha Então faz uma coisa Parecendo o dupla com o meu freguês É 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 Tem! Tem! Dois! Um! Tindo! Hip-hop é para todo mundo, eu cavo a sua sepultura. Hip-hop não é para todo mundo, Jair Bolsonaro nunca fará parte da minha cultura. Vamos de graça meu mano que o Johnny tinha massa. Eu não posso apanhar na rua, minha alma já me ensinou assim. Eu apanhar na rua eu vou apanhar em casa! Meu mano, então vai se fuder! Era melhor ter mandado o neo porque eu vou cansar de bater! Não me bater... Cada beat a rima é boa Posso encerrar a cabela Eu bato e levanto do pique do HACBAL BOA Põe a cara que é HOCBAL BOA meu mano A baba meu ovo Tente contra ele e levanta Pode levantar que eu derrubo de novo Uoooooo! Já me to feliz Pode tentar esquivar Eu duvido que eu erro esse seu nariz Não errar meu nariz Hip-Hop é união, se eu tiver caído eu vou estender minha mão Aqui foi consequente, Hip-Hop é união, juntos nós vamos pra frente Você vai estender a mão, o Jono só caminha Eu te dou dedo feio e levanto o aguinho no passinho Você é um vacilão e depois que eu levantar você que vai beijar o chão Aqui do meu lado, aqui do meu lado, o Jono E aqui do meu lado, a mão do lado, certo? Espartanos! É isso, Tepa, rapidinho Sabe que a rima aqui é louca? Tá desvalorizando o passado? Você falou que eu passo loucura quando a chuta é a louca Lógico, não usa a língua, parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando e agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle e agora eu já discolo Eu enfiei meu braço na sua bunda, não era frio, terra era frio, subsolo ещё coisa Agora foi instrumental, só que eu não vim com nada,귀io em só IKEA Só que cê não mandou nem uma rima, o baile saúba Tanto que cê não toma banho Deus, já mandou uma chuva Só que você nem via grande Só desse jeito, faz você tentar tomar banho Vamos aqui mandar logo um salve na nossa lista de hoje aqui pra ver quem que foram os três sorteados. E é o seguinte, velho. A gente tá aqui pra fazer história na rima, por isso que a gente mantém sempre os nossos nervos calmos. E hoje o primeiro salve que nós temos aqui é pro Carlos. Ô, Lula. Que ele tá aqui, mas eu vou mandar salve pra mais dois, então ele não tá sozinho. Logo depois do Carlos, o salve é pro Jefinho. É, meu mano, cê viu? Se for em questão de rima de salve, pode deixar comigo que eu tô invicto. Logo depois, o terceiro salve vai direto pro Victor. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo e é nóis.